A equipa do Meio de Achada de Santo Antônio foi a grande vencedora da edição deste ano da Liga Stopiera, futebol sub-19. A formação da Achada de Santo Antônio levantou a taça após derrotar a tira-chapeu por 3 a 1. O jogo terminou com uma igualdade a uma bola no tempo regulamentar. A final da Liga Stopiera, uma competição destinada este ano a jogadores nascidos a partir de 2001, levou muita gente e animação às bancadas do Estádio da Várzea. TMT, ou Talentos Mediciada e Tira-chapeu, foram as equipas que chegaram ao jogo decisivo. A primeira explosão de alegria aconteceu aos 18 minutos. Rodrigo, melhor marcador da competição, foi mais rápido que toda a gente e não teve dificuldades em fazer um 1-0 para o Tira-chapeu. O 2-0 esteve muito perto de acontecer pouco depois. Valeu a equipe do meio da Achada de Santo Antônio, a pontaria incrivelmente desafinada do atacante do Tira-chapeu. Na segunda parte, o Tira-chapeu até viu um golo invalidado, depois de uma bola à barra, mas seria a equipe do meio da Achada de Santo Antônio a marcar. Um autogolo depois de um livre. Um balde de água fria para as hostes de Tira-chapeu, que viram o adversário empatar depois de estarem a ganhar durante muito tempo. Depois do 1-1 no tempo regulamentar, não houve prolongamento e passou-se logo de seguida para o desempate através da marcação da ponta-peste penalti. Os guarda-redes Robson de Tira-chapeu e Socota do meio da Achada de Santo Antônio foram os protagonistas. Robson parou dois penaltis, mas Socota parou três e ofereceu o título à sua equipa. Júnior, o jogador revelação da prova, foi quem marcou o penalti decisivo. Para fecho de festa, foram distribuídos troféus aos que mais se destacaram a nível individual e coletivo durante esta sétima edição da Liga Stopirra, uma competição organizada pelo antigo futebolista Barrusco e que constitui uma janela de oportunidade competitiva para os atletas que, depois de jogarem nos sub-18, têm enormes dificuldades em impor-se nas equipas séniores. De salientar a presença da mãe e do irmão mais novo do Internacional Cabo Verdeano, que dá nome a esta prova. Tribuna VIP ouviu os principais protagonistas desta sétima edição da Liga Stopirra, mas também a organização. Desde o início, na hora que foi fácil, então, nós tivemos perdido um zero, então, sempre não acredito, não acredito, aquele resultado de treino que nós tivemos a fazer. Desde o início, desde o início do torneio, até aquela semana ali, campeonato, até essa semana de final, eu tenho estado a trabalhar duro, não sou orgulhoso de rapaz ali, não sou orgulhoso do time de três campeões para morrer, nós é dois times do sub-19 que sempre, tudo alguém está a criticar, não, o Mediciário tem a malcriar, o teu campeão tem a malcriar, não estou ali, não estou ali para me agradecer, não é nome, não é nome de tudo alguém, não é nome de alguém de Mediciário fora, que tem que estar a dar apoio, não sou orgulhoso desse time. Foi um prazer, foi um prazer competir naquela competição ali, agradeço ao Borrusco, nosso treinador, para todos os adeptos ali, foi um prazer ganhar aquele melhor jogador ali, foi com o teu trabalho, com o teu sacrifício, o único que nós, o único que nós trabalha, desde o início, no começo, no começo, no começo, o senhor ainda tinha confiança na nós, mas nunca acredita na nós, essa semana nunca chega ali, eu não chega aí no povo, eu não ganho, e eu fui eleito o melhor jogador, agradeço para a terra, que sempre está apoiando, agradeço ao Borrusco, porque esse prêmio ali. Ah, claro, basta a equipe que juram que ele morreu, o Black também foi grande, exemplo naquele penalti ali, encheu na Morrida, pega penalti, e tem o relicão de espetáculo, a equipe saiu parabéns. E esse vitório, o que significa para a Meritxada? Ah, significa que eu para a Meritxada, mas não estou, você checa, é tudo. O Black ali que juram que tem o relicão, que se juntem a marcar, vai ser frio. A mim, estou falando claro, a mim, estou satisfeito, para desempenhar os jogadores, mas não fazemos um bom jogo. Toda a língua hoje, não foi superior, mas no início, está ganhando, um zero, não há chance de lança de dois zero, nunca aproveite, não há chance de três, e não serve no futebol, quem não marca, sofre. O Bencaba sofre um golo, quase na 90, acho, que, dito empate, não vai perder na penalti, penalti. que, às vezes, é por tua sorte. Ele tinha o turno, para não ganhar aquele jogo ali, mas, infelizmente, o futebol é assim menos, não é muito a espera, infelicidade da quantitice. A equipa foi, mas, a equipa jogou bem, eles acabam de ser mais sorteados, no F1, eles conseguem empate no jogo, no F1, não há perda na penalti. Então, as parabéns também fazem, é uma grande equipe. Tornei-o sempre, todo ano, Liga Sobira, dificuldade, não dificuldade financeira, mas, todo ano, outra ultrapassa. Só pode hoje, e, tudo o que este time, eles pagam, é esse conto, não é tudo o que eu consigo pagar. Então, hoje, na mesa de troféu, não tinha 100 direitos, não tinha troféu. Não sei dizer, nem que é só para o custo de arbitragem. E, Liga Sobira sempre, amigos, amigos que te apoiam. Amigos, que entram, que te apoiam sempre, não é esse apoio, não é esse projeto, que te apoiam todo. Hoje, o jogo era de tarde, era melhor, tinha mais xarefe. Mas, só que na praia, já não tem a velha guarda, mas, pela realidade, que a juventude, e a mim, que ela não tem nada, foi assim. Mas, que a briga, que a luta, que a gente, se as bendecesse, não foi, se as dão diminuído, não foi, diminuído. Mas, velha guarda, que a boa tempo é heredade, maçonera, que a juventude, como a velha guarda, é a cajuga. É se pode pagar campo de noite, que a juventude. No sentido, a juventude tem direito de julgar, de cedo, e de tarde. E, para o ano, que saiu em 2023, e não se faz uma homenagem, a Marcos Soares, o capitão de, não se ex-capitão de Tiborão Azul, desassajando o Tiborão Azul, e merece, uma boa homenagem, a altura, para aquele que faz, para a bandeira com a verde, para aquele que ia dar tudo o que ia dar, e sacrifica-se a sua família, e tudo.